A CIDADE NO BRASIL Acorda-se a prece, maninho, levante contra o seu senhor Grão-pará acordou, com sede e sangue nos olhos, pelos rios se espalhou Feito fogo em palha seca, do Amazonas aportou Sobre a barra do Rio Negro A província queimou, 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 queimou A província queimou, 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 queimou Manacapuru e Boba, Barcelos também se juntou Na maior insurreição que o império testemunhou Ela participou do Caprichoso, que foi campeão esse ano Seja janeiro sombrio, cabanagem se alastrou Índios negros e caboclos e a elite revoltosa Numa marcha odiosa que a miséria empunhou Milhares de vidas sem fadas e o rio de sangue brotou A província queimou, 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 queimou A província queimou, 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 queimou Vinagre, gelinho e mal-checo, todos contra o imperador A maior insurreição que o império testemunhou A maior insurreição que o império testemunhou A maior insurreição que o império testemunhou A maior insurreição que o império testemunhou